Termina amanhã em Brasília o Congresso Brasileiro de Arquivos do Judiciário. Cerca de 400 pesquisadores e técnicos do Brasil e de outros países participam do evento. Este ano o Congresso está sendo organizado pelo Superior Tribunal Militar. Na cerimônia de abertura, o presidente do Superior Tribunal Militar falou sobre a importância de a corte mais antiga do país valorizar o arquivamento e a preservação do conhecimento. Nós temos que efetivamente selecionar o que é importante e o que é histórico. Isso daí já é uma preocupação, o que realmente é algo que deva ser guardado e preservado. Qual será o destino dos documentos digitais daqui a 100 anos? Como garantir que eles serão preservados na íntegra? Esses são alguns dos questionamentos que vão servir de base para que os arquivistas possam construir a melhor política de gestão dos documentos da Justiça Brasileira. O nosso receio é que esse documento seja jogado numa base à parte e que vá se acumulando, se acumulando dados e um dia a gente não tenha como recuperar esses dados. E quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Gabriel Sefrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. A todos que assistem ao Jornal da Justiça. Como a gente viu aí na reportagem, o Congresso acontece aqui em Brasília e reúne dezenas de palestrantes. Um deles é a juíza federal Ingrid Slivka. Ela que vai falar um pouquinho mais também sobre o arquivo e vai conversar com a gente aqui no Jornal da Justiça. Muito boa tarde, juíza. A Constituição Federal e legislações específicas determinam o acesso e também o arquivo de processos no poder público, inclusive no judiciário. A sua palestra vai tratar do quê? As pessoas vão poder saber um pouco mais sobre essa questão dos arquivos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos assiste. A minha palestra pretende versar sobre as políticas públicas para os arquivos do Poder Judiciário Brasileiro. Pretendo abordar o que existe em termos de legislação sobre a matéria e as propostas de alteração que foram e estão sendo produzidas como sugestão do CONARC para a matéria. Certo. Agora, essa é uma preocupação de todos os tribunais, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do papel dos tribunais em relação aos arquivos do Poder Judiciário. Os tribunais e todas as unidades que produzem documentos judiciais têm essa importante missão de produzir documentação e fazer a gestão sobre essa documentação produzida, possibilitando acesso, preservação e uma produção em termos técnicos e documentais que possa haver uma gestão que garanta à sociedade e ao cidadão o acesso a tais documentos. Certo, juíza. Muito obrigado. A palestra da juíza Ingrid Slivka vai acontecer a partir das 4h30 da tarde, junto então com outras palestras no 4º Congresso Brasileiro de Arquivo do Poder Judiciário. Érica, eu volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.